Obrigado querido Boa tarde a todos Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo Envolva todos nós que nos sintamos Acolhidos pelo seu amor e pela sua misericórdia Nesse evento, neste momento que representa para nós A comunhão e a fraternidade que são os traços mais marcantes Do Consolador como também do Cristianismo Então não poderia deixar de iniciar a fala sem antes Parabenizar na pessoa da Valdete portadora do convite Todas as pessoas envolvidas Como todas as casas envolvidas nessa proposta É esse o espírito do Cristianismo Que a gente nunca deve perder de vista É essa força do Cristianismo Que deve ser sempre a nossa sustentação O nosso alimento na caminhada Nós, como nunca, precisamos nos alimentar De união, de fraternidade e de Cristo O verdadeiro pão que desceu do céu Então é com esse intuito que aqui nós estamos Rogando a Ele que nos abençoe E que nos inspire Para que juntos possamos chegar a uma reflexão maior Quanto aos deveres que nos competem Na condição daqueles que já almejam Serem os seus servos E aqui comparecemos apenas Na condição de um simples aprendiz Que vem compartilhar o pouco Que tem podido aprender Mas aquilo que tanto nos tem feito bem A mim, na jornada O quanto tem me ajudado E para refletir sobre esses imperativos Sobre esses deveres cristãos Nesse esforço de atender ao convite Daquele que foi e é a luz do mundo Para que o sejamos também Na nossa escala de possibilidades Eu gostaria de trazer antes um texto Que é, de certo modo, uma joia Do Cristianismo primitivo Para que, à luz desse texto A nossa reflexão possa ganhar uma nova dimensão É uma epístola Uma epístola conhecida como Epístola a Diogneto Uma carta Que nós temos poucas informações Acerca da sua origem Seu destinatário Sabemos apenas que ela data ali Alguns estudiosos vão dizer O início do século II do Cristianismo Outros irão dizer O final do primeiro século do Cristianismo Mas que é considerada pelos estudiosos Como que uma pérola Do Cristianismo primitivo Por conta da profundidade Da apresentação do Cristianismo Que ela vai fazer É um dos primeiros textos De apologética cristã Isto é, daqueles que apresentavam Defendiam a mensagem do Cristo E foi destinada a um pagão Naquela época eram assim conhecidos Aqueles que não eram cristãos Que havia se interessado pelo Cristianismo Ele havia se impressionado Com a vida daqueles homens e mulheres Com a força daquela mensagem Então se dirige a um amigo cristão Um conhecido cristão E pede a ele maiores informações Acerca Que é esse Cristianismo Quem era esse Cristo Então nós vamos selecionar aqui Um trecho dessa epístola Não toda Porque ela é relativamente extensa Mas nós selecionamos aqui A quinta parte dela E a sexta parte dela Para que a gente leia E já comece a se conectar aí Com o que é realmente essa proposta De sermos os discípulos do Mestre O sal da terra E a luz do mundo Aqueles que estão no mundo Não sendo dele Ou aqueles que estão no mundo Passando muitas vezes Desconhecidos Despercebidos Mas cuja ausência É logo sentida E cuja presença É transformadora Então ele começa dizendo Nessa quinta parte Intitulada Os mistérios cristãos Ele começa dizendo assim Os cristãos de fato Não se distinguem dos outros homens Nem por sua terra Nem por sua língua Nem por seus costumes Então não é isso Que diferencia o cristão Porque o cristão Aprendeu a olhar Para além disso Como dirá Paulo Nas suas cartas Quando se está em Cristo Ou para aquele que está em Cristo Não há homem Nem mulher Nem judeu Nem grego Nem senhor Nem escravo Porque Cristo É tudo Em todos Porque o cristão Aprende a ver Em cada um Dos seus irmãos A manifestação Do Cristo Que um dia ele virá a ser Ele aprende Portanto A acolher Ele aprende Portanto A se misturar Ele aprende A ser e a estar No meio de todos Da diversidade E ali fazer o seu trabalho Ensinando a amar A acolher A servir Então não tinham Diferenciais Os cristãos Eram pessoas comuns Não se vestiam De maneira especial Não usavam Paramentos especiais Eram pessoas comuns Com efeito Não moram Em cidades próprias Nem falam Língua estranha Nem tem Algum modo Especial De viver Ou seja O grande Sinal A grande Mensagem Que o cristão É convidado A dar Não se dirige Aos olhos Da carne Essa luz Que somos convidados A ser A mensagem Que somos convidados A transmitir Não se destina Aos sentidos Do corpo É uma luz Diferente Que se destina A outras percepções Da alma É um sinal Ou uma senha Diferente Pela qual O cristão É reconhecido Sua doutrina Não foi inventada Por eles Graças ao talento E a especulação De homens curiosos Nem professam Como outros Algum ensinamento Humano Então a sua doutrina A mensagem Que segue Não veio Da terra Ou de concepções Humanas Ela veio Por alguém Por intermédio De alguém Que esteve Conosco Que se fez Homem Como nós Mas que era Portador Da mensagem Direta Do divino Criador Por isso Paulo vai dizer Que o evangelho Não é nem Do Cristo Nós pregamos Meus irmãos O evangelho De Deus Porque a mensagem Dele Através Do mensageiro Do médium Direto Na definição De Kardec Do próprio Criador Pelo contrário Vivendo Em casas Gregas E bárbaras Bárbaras Era expressão Época Para designar Aqueles povos Que não eram Romanos Ou gregos Conforme a sorte De cada um E adaptando-se Aos costumes Do lugar Quanto a roupa Ao alimento E ao resto Testemunham Um modo de vida Admirável E sem dúvida Paradoxal Então veja Externamente Eles se adaptam À circunstâncias Mas o modo de vida É a grande mensagem Destinada aos sentidos Do espírito Que conversa Diretamente Com o coração Essa é a mensagem A luz A ser acendida Vivem na sua pátria Mas como Forasteiros Então vivem na sua pátria Amam-na Trabalham por ela Mas sabem Que é transitória Como diz o apóstolo Paulo A nossa cidadania Não é terrestre A nossa cidadania Está no céu O cristão É aquele Que começou Ou já tomou Posse Do passaporte Que um dia Ele permitirá Adentrar Efetivamente A pátria De todos nós Que está no céu Participam de tudo Como cristãos E suportam Tudo Como estrangeiros Toda pátria Estrangeira É pátria Deles Toda pátria Estrangeira É também Pátria Deles E cada Pátria É estrangeira Olha a beleza disso Reconhecemos Todas as pátrias Como também Sendo nossas Na grande Família humana Terrestre Encarnada Mas sabemos Que todas elas Também não são Nossas Porque a nossa Aqui não está Então todas as Estrangeiras São nossas Mas todas São estrangeiras Casam-se Como todos E geram filhos Mas não Abandonam Os recém-nascidos Aqui ele fala De uma prática Como uma época Quantos Potentados Quantos Poderosos Não simplesmente Dispensavam Os filhos Os cristãos Não Ainda que Fossem As mais Difícias Circunstâncias Entendiam ali A oportunidade E o convite Do criador A educarem Aquelas Almas Põe a mesa Em comum Mas não Leito Também Uma prática Como uma época Partilha Do leito Ou seja As orgias E tudo mais Que era algo Como uma época Eles começam A construir E a apresentar Em suas vidas Novos valores A mesa sim Sempre aberta A fraternidade Ao companheirismo Algo que era O traço Marcante Do cristianismo O partir Do pão Que fez Inclusive Com que os discípulos Após Emmaus Pudessem Reconhecer É Jesus No partir Do pão Porque era O que ele Mais gostava De fazer Porque o partir Do pão Era o símbolo Maior Naquela cultura Da fraternidade E daí a palavra Companheiro Do latim Companis Aquele que parte O pão Comigo Companheiro Não só O pão Material Mas o pão Da convivência O pão Da alegria Espiritual Isso Partilhado Mas o tálamo Conjugal Já é entendido Como esse convite Que os espíritos Vão nos dizer Galgando os degraus Da poligamia Para a monogamia Como recurso Disciplinador E burilador Das nossas relações Do nosso amor Já lá atrás Já apresentava Estão na carne Mas não vivem Segundo a carne Estão no mundo Mas não vivem Para o mundo Ou segundo Os valores Do mundo Justamente Porque são convidados A renovar O mundo Se o sal É convidado A fazer a diferença Mas chega E faz O que todos Têm feito Ele é insosso Não tem sabor De novidade Não tem sabor De uma nova proposta De uma mais alta Espiritualidade É insosso Portanto É pisado Faz a diferença Justamente Porque estando No mundo Não vive Segundo os padrões Do mundo E por isso Abre novos horizontes Ao mundo Por isso São os agentes Transformadores Iluminadores Iluminadores Do mundo Moram na terra Mas tem a sua cidadania No céu Obedecem as leis Estabelecidas Mas com a sua vida Ultrapassam as leis Olha que lindo isso Se cada um Se cada um de nós Estivesse disposto A apenas A fazer isso Me recordo De Emmanuel A dizer É razoável E precisamos Reconhecer Que os códigos De boas maneiras Do mundo As leis Do mundo São imprescindíveis Mas é preciso Convir Que para além Deles Estão as normas De boas maneiras Do Cristo A essas Poucos Estão dispostos A chegar Porque não tem Gravado em nenhum código E nenhuma constituição Que você deva Perdoar ao seu irmão Qual o país Do mundo Que já Implementou isso Como lei Não Mas o cristão Sabe que para além Dessa lei Há outra lei Há lei Com L maiúsculo Há vigorada Aqui por diante Na sua consciência E é essa lei Que ele precisa atender Indo além E justamente Por isso Fazendo a diferença Como perguntava Jesus O que fazeis de especial Porque amar Os que vos amam Os publicanos amam Ajudar Os que vos ajudam Os que retribuem Todos fazem Agora Quem está disposto Quando se pede A túnica Dar um manto Quem está disposto Quando se pede Caminhar Uma milha Caminhar Duas milhas Quem está disposto Quando se recebe Uma face Agressão Uma face Apresentar Uma face Diferente Essa é a diferença Essa é a Fecundação A nova luz Fecundando Os horizontes Da terra E das consciências Que cada cristão Aqui fazia Obedecendo Obedecendo Quanto mais Quanto mais Quanto mais se ataca Quanto mais se restringe Mais eles conseguem Mais eles conseguem Se engrandecer É isso que Emmanuel Irá dizer Quando se ataca A luz Não se consegue Outra coisa Senão realçá-la E é o que acontecia Com esses cristãos Quanto mais eram Submetidos Aos testemunhos Quanto mais eram Convidados A darem de si Mais Incandescia A luz Com que iluminavam As consciências E o futuro São pobres E enriquecem A muitos Não tinham nada Mas ao mesmo tempo Tinham tudo O que importa E da sua pobreza Encontravam a riqueza A riqueza De quem descobriu No serviço A fonte Da verdadeira grandeza E da felicidade Imperecível Por isso Pobres Como era o Cristo Que nada tinha Aprenderam A tirar E a extrair Daí A mais preciosa De todas as riquezas Então pobres Enriqueciam A muitos Carecem de tudo E tem Abundância De tudo Careciam de tudo Mas tinham Abundância De tudo Porque Já entendiam A definição Que mais tarde Os espíritos Haveriam De nos trazer Que são aqueles Que menos necessitados Têm Os que têm Uma vida Mais rica E mais abundante Porque Descobrindo-se A riqueza Do amor Da comunhão Com o Senhor Tudo mais Parece bem miserável Por isso Na carência Completa Muitas vezes Tinham A maior Das abundâncias São desprezados São desprezados E no desprezo Tornam-se glorificados São amaldiçoados E depois Proclamados justos Naquele tempo Amaldiçoados Perseguidos Passado o tempo Coroados Exaltados Como os grandes Heróis e heroínas Que marcaram Os tempos Que marcaram O mundo São injuriados E bendizem São matratados E honram Fazem o bem E são punidos Como malfeitores São condenados E se alegram Como se recebessem A vida Pelos judeus São combatidos Como estrangeiros Pelos gregos São perseguidos A aqueles Que os odeiam Não saberiam Dizer o motivo Do ódio Lembra-nos Um pouco Aqui Aquela oração De Francisco De Assis A oração Da justaposição Da contraposição Da luz Que vence Sempre A treva E por isso Marcaram Os séculos Entramos Na sexta parte Em que diz Intitulada A alma Do mundo Em poucas palavras Assim como A alma Está no corpo Os cristãos Estão no mundo Os seguidores Da mensagem Da boa nova São aqueles Que Em todas As religiões Em todas As culturas Aqueles que Seguem A mensagem Do amor E todas As suas Consequências São aqueles Que vivificam O mundo São a alma Do mundo Por isso Felizmente Kardec Irá dizer Com a sua Perspicácia Que é No espiritismo A alma Do espiritismo A caridade A alma Está espalhada Por todas As partes Do corpo E os cristãos Estão Em todas As partes Do mundo A alma Habita No corpo Mas não Procede Do corpo Os cristãos Habitam No mundo Mas não São do mundo A alma Invisível Está contida Num corpo Visível Os cristãos São vistos Do mundo Mas a sua Religião É invisível Porque não Diz respeito Com aspectos Exteriores A carne Odeia E combate A alma Embora não Tenha recebido Nenhuma ofensa Dela Porque esta Impede De gozar Os prazeres Embora não Tenha recebido Injustiça Dos cristãos O mundo Os odeia Porque estes Se opõem Aos prazeres As ilusões Aos excessos A alma Ama a carne Os membros Que a odeiam Também os cristãos Amam aqueles Que os odeiam A alma Está contida No corpo Mas é ela Que sustenta O corpo Também os cristãos Estão no mundo Como numa prisão Mas são eles Que sustentam O mundo Lembrando sempre Que cristãos Aqui não se refere Apenas a capa exterior Ao rótulo De cristãos A todos aqueles Que São discípulos Do Cristo Em todas As latitudes E longitudes Do mundo A alma imortal Habita Em uma tenda Mortal Também os cristãos Habitam Como estrangeiros Em moradas Que se corrompem Esperando A incorruptibilidade Nos céus Maltratada Em comidas E bebidas A alma Torna-se melhor Também os cristãos Maltratados A cada dia mais Se multiplicam Tal é o posto Que Deus Lhes determinou E não lhes é lícito Dele desertar Esse é o texto Uma parte dele Quem puder Depois acessa Essa carta É facilmente encontrada No Google Epístola É Diogneto Mas que já dá Para a gente Um pouco Do tom Do que é Esse convite Convocação Que Jesus faz Que Jesus apresenta Aos seus seguidores Ao dizer Essas simples Palavras Vós sois A luz do mundo Como também O sol Da terra É esse convite De uma presença Transformadora Muitas vezes Não reconhecida É o convite Dessa presença Clareadora Dessa presença Que eleva Que impulsiona Que traz Algo de novo Que implementa Aos poucos O céu Na terra Mas que muitas Vezes Não é percebida Que passa Aos olhos Do mundo Desapercebida Mas que Aos olhos Da alma E aos sentidos Do coração É sempre Logo sentida Porque é isso Com o sal É isso Com a luz Faz toda a diferença Mas raramente A gente se lembra De agradecer Essa é a proposta E é isso Que esses cristãos Conseguiam fazer Também Imiscuidos Misturados Em todas as partes Simplesmente Por meio Da sua ação Então É nesse caminho Que nós gostaríamos De entrar E conduzir A nossa reflexão Nesta tarde Pedindo aqui Também auxílio Ao nosso querido Benfeitor Emmanuel Que vai Comentar Essa fala De Jesus Ampliando Em muito A sua dimensão Para nós No livro Fonte Viva Capítulo 105 Ele vai pegar Esse singelo Versículo Uma pequenina Frase de Jesus E com aquela Habilidade Grandiosa Do exegete Mais do que isso Daquele que Já de fato Incorporou Uma nova capacidade De apreensão De entendimento Dos textos Porque sente Me recordando Aqui da definição Da feliz definição De Narcisa André Luiz No capítulo 1 Do livro Os mensageiros Quando ela diz assim André Enquanto alguém Se perde Apenas nos cálculos E nos raciocínios O evangelho Não parece ser Não repositório De ensinamentos comuns Mas quando se lhe desperta Os sentimentos superiores E é isso que a gente Vai sentir em Emmanuel Porque ele ama O evangelho E por isso Os seus comentários Nos tocam E nos alcançam Tanto Quando se lhe despertam Os sentimentos superiores Ele percebe Que as lições Do Cristo Como que ganham Vida própria E expressões Antes inalcançáveis A sua inteligência O texto Ganha vida É como que Uma semente Que regada Pela água viva De quem já ama De quem já é dotado Dessa fonte De amor Aquela semente Magicamente Florescesse E frutificasse Numa árvore De abundantes frutos Que trazem-nos Não só mais perfume A vida Mais cor Mas também Alimento A nossa alma Famenta Então ele pega Uma simples frase E vai agora Desdobrar Toda a dimensão Do que isso nos representa E a esse tipo De estudo do evangelho Que nós somos convidados Se quisermos De fato entender O que o mestre Espera de nós Esse é o primeiro passo A ser feito Pegar essas sementes Trabalhar-as em nós Investindo no seu cultivo Afim de que possam De fato florescer E frutificar Transformar-se No retorno Crescer em nós Formar Ou ficar raiz em nós Mas retornar ao mundo Na forma de uma ação Mais aperfeiçoada Com Jesus Uma ação Mais aperfeiçoada Com Jesus Porque só aí Estaremos alcançando A condição De servos Do Cristo E não servos De nós mesmos Só aí Estaremos Tornando o evangelho Instrumento real Para servi-lo E não Utilizando o evangelho Para nos servirmos dele Esse é um ponto capital Porque até hoje Nós temos Infelizmente Usado o evangelho Para nos servirmos dele É chegado o tempo E a doutrina espírita Vem potencializar isso Para que enfim Possamos Servir Por meio do evangelho O Cristo Ou com o Cristo Então o primeiro passo Nesse processo É entender melhor O que ele quer dizer Pegar cada uma Dessas sementinhas E cultivá-las Meditá-las Afim de que primeiro Possam ficar Raízes profundas No sentimento Manifestando-se então Através da ação Nos frutos E nas flores Ao multidão Ao povo É essa Sequência divina Que Alcino Nos apresenta Gosto sempre De me referir a isso Como o ciclo divino O evangelho Precisa ser conhecido Meditado Sentido E vivido Então nós recebemos A semente do semeador Que nunca parou De semear Mas é preciso Que preparemos o solo Isso só se faz No esforço Continuado Meditado Reflexivo Afim de acolhê-la Para que fique Raízes no sentimento E possa então Se traduzir Na vivência Então ele aqui Ajuda-nos na primeira frase Conhecer É o início Só Da sabedoria real Com Jesus Ele pega Esse versículo Então Nessa mensagem 105 do livro Fonte Viva E começa dizendo Quando Cristo Quando Cristo designou Os seus discípulos Como sendo A luz do mundo Assinalou-lhes Tremenda responsabilidade Sobre a terra Ou na terra Então mais do que Uma fala Bonita Nossa Eu sou luz Essa é uma fala Profundamente Impactante Ou Constrangedora No sentido De nos tirar Do lugar Como vai dizer Paulo O amor Do Cristo Nos constrange Não tem como Ficar no lugar Porque a luz Do evangelho Chega a nossa vida Justamente Para nos tirar Do lugar Porque a luz Vem sempre Acompanhada Da sua irmã A responsabilidade O dever O compromisso Quando se abre Um novo horizonte Em nossa visão Espiritual É justamente Para que o possamos Alcançar E até lá Enquanto não O soubermos fazer Haverá uma Inquietação íntima Nos dizendo É preciso avançar Porque se a gente Está no caminho Do evangelho Muito, muito Sereno Alguma coisa Está errada Tem que existir Alguma inquietação De quem sabe Que já pode E deve fazer Um pouquinho mais Porque se essa Inquietação morrer Alguma coisa Está estacionada Alguma coisa Está estagnada A luz Deixou de ser luz E passou a ser treva Por isso dirá Jesus Vede bem Para que a luz Que há em ti Não seja trevas Em outras palavras Amigo Cuidado Para que o conhecimento Que nos chega Do evangelho Não permaneça Em nós Cristalizado Estagnado Na forma apenas Das sementes No celeiro É preciso Que saiam elas Do celeiro E sejam lançados Ao solo Do coração Para frutificar Então a luz Ela chega Com essa companheira A bênção Do conhecimento Espírita Do conhecimento Do evangelho Tem essa tarefa De nos tirar Do lugar De nos impulsionar A caminhar Na feliz definição De Melanie Klein Quem quer que coma Do fruto Do conhecimento É sempre expulso De algum paraíso A gente é sempre expulso De algum paraíso Então é preciso Perceber Que esse conhecimento Chega Para impulsionar Porque Jesus É bem claro Aqui Na ordem Da fala E o Gustavo Já ressaltou Isso aqui bem Primeiro A abertura De horizontes Primeiro A consolação As bem-aventuranças A esperança Que haverá De nos sustentar Na caminhada Mas depois Meus amigos O trabalho O esforço Continuado E perseverante Mais ou menos Como está lá Também no Apocalipse E que João Foi muito feliz Ao grafar Ele viveu Uma experiência Mediúnica Em que Estava de repente Diante de um anjo E esse anjo Tinha um livrinho Um livrinho Que ele tinha E falou assim Come esse livro Esse livro Vai ser Doce como Mel Na sua boca Mas amargo No seu ventre Esse livrinho É o evangelho Ele é doce Consolador Um primeiro momento Mas depois Ele é esse amargo Amargo Mas um amargo No bom sentido O amargo Libertador O amargo Transformador No ventre Quando digerido O evangelho Se faz Responsabilidade Nova E é isso Que Emmanuel Está aqui Querendo dizer Quando ele Falou Essa simples Frase As vezes A gente não Mensura Dimensão Do dever Que ele nos Apresentou Porque ele Se apresentava Como sendo A luz do mundo Em nos colocando Em algo Próximo Ou similar A isso Imagina o compromisso Que ele está A nos transmitir Como nos dizer Que partindo Ele Do mundo Dos encarnados Contava ele Agora com Seus continuadores Para que pudessem Continuar a ser Aquela luz Que mantém Sempre acesa Nos horizontes Do mundo A esperança A visão Desse futuro Dessa humanidade Do por vir Essa é a primeira Reflexão fundamental Não nos prendemos Só na beleza Poética Das palavras Não nos encantamos Com relação a isso Porque isso aqui Está na forma De potencial E se não vier A se concretizar Aquela luz Que recebemos Do evangelho Será a treva Que nos mantém No estacionamento E quando sabemos E não fazemos Nós já reconhecemos O incômodo Que isso causa Quanto maior É a distância Entre o que sabemos E o que fazemos Mais inquieta Estará a nossa alma Mais perturbada Estará a nossa serenidade Porque esse É justamente O convite Para aproximar O saber Do fazer E do ser Alcançando a condição Do homem integral Aquele que já Harmonizou No mesmo plano Uma mesma linha O que sente O que sabe O que fala E o que faz Então era algo Que o senhor Honório gostava De falar muito Nos seus estudos Do evangelho A luz nos chega Como investimento Do alto Como fecundação divina Aguardando em nós O solo fértil Onde possa frutificar Recebemos a luz Do amparo Do alto Para que Possamos Trabalhá-la Internamente E agora Consigamos Irradiar Essa luz Irradiar Essa luz E qual É a tarefa Dessa luz E aí Emana-se o cinto A missão Da luz É Clarear Caminhos Varrer Sombras E salvar Vidas A missão Da luz É Clarear Caminhos Varrer Sombras E salvar Vidas E aqui Eu me recordo Da própria Exemplificação De Jesus Quando deu origem Um dos momentos Que deu origem Ao próprio tema Central Desse evento Desse encontro Quando os discípulos Ali já próximo A partida de Jesus Antes da última Reunião Discutiam entre eles As posições De destaque Quem seria O que Quem ficaria Com calcargo E Jesus Silenciosamente Apenas ouvia No momento Julgado Adequado Jesus Ergue-se Cinge-se Ajoelha-se Lava os pés De cada um E pergunta Vocês entenderam O que eu fiz? Se assim Vos fiz É para que Vós façais Também Uns aos outros Isso é a luz Ela não discute Com a sombra Ela vai E silenciosamente Irradia Ilumina Clareando Caminhos Varrendo as sombras E salvando Ou libertando Vidas E corações Esse é o papel Da luz Portanto Para sermos De fato Essa luz É Diante De cada Indivíduo Ou de cada Circunstância Como eu posso Abrir um novo Caminho Para aquele Alguém Em tempos De tantas Polarizações Em tempos De tantas Disputas Em tempos De tantas Divisões Em tempos Em que o Diálogo Falha Porque ninguém Está disposto De fato A dialogar Porque ninguém Está disposto De fato Mais do que Em palavras A amar o outro Com a sombra Que ele tem E como ele é A gente Precisa Como nunca Repensar O que é O papel Da luz Esse papel De pacificação Pensando Que o nosso Convite Diante De qualquer Pessoa Seja ela Quem for É abrir Para ela Um horizonte Diferente É fazer A ela Algo Que até ali Ela não viu Porque do que Ela já viu Ela já está Cansada Isso é Dar a outra Face É mostrar Aquela pessoa Uma face Da vida De você Mesmo Das circunstâncias Que ela ainda Não conhece É abrir Um outro Horizonte E é isso Que Jesus Sempre se Preocupou Em fazer Diante da sombra Diante do irmão Caído Nunca Qualquer Recriminação Qualquer Rotulação Qualquer Reclamação Simplesmente Abrir a ele Uma nova janela Uma nova Porta Que ele não Estava conseguindo Enxergar Então Diante do desespero Abrir a porta Da serenidade Diante Da agressividade Abrir a porta Do perdão E diante Do ódio Abrir a porta Do amor Isso é Clarear caminho O resto O resto é Fazer mais Do mesmo O resto é Repetir Então Diante De cada Irmão Do caminho E de cada Circunstância Nós somos Convidados A dar A esse Alguém Ou aquela Circunstância A força E os recursos Para que ele Dê um passo Que seja Além Isso é Abrir horizontes E esse É o nosso Convite Com a Força Da exemplificação Dá esse Sinal Dá esse Testemunho Fazendo algo Diferente E aqui eu me Recordo De o caso De um discípulo De Jesus Que Tentando Atender Esse convite Do mestre Eu queria fazê-lo De uma maneira Ainda meio Reforçada Isso está Narrado No capítulo 7 Do livro Boa Nova A luta Contra o mal E o discípulo É Tadeu Tadeu Que via Aquelas almas Envolvidas Ainda na sombra Os espíritos Obsessores E tudo mais E queria fazer Um processo De conversão Em massa Vamos juntar Todo mundo Aqui Jesus Vamos converter Todo mundo Ao bem Quantos de nós Não queriam Fazer isso Ou não gostariam De fazê-lo Converter O outro A força Então Jesus Vai desconstruindo Aos poucos Essa ideia Perguntando A ele Tadeu Qual que é O principal Objetivo Da sua vida Ah mestre O principal Objetivo Segundo O que tenho Aprendido Contigo É a edificação Do reino De Deus No meu coração Ótimo Se esse é O objetivo Principal Da sua vida Por que esperas Ele Antes No outro Do que em ti mesmo Ou seja Você já está Completamente Convertido Da sua sombra Quem poderá Responder Que sim Então por que Você está querendo Converter o outro Sem antes Fazer esse trabalho Em você mesmo Qual de nós Na terra Poderá responder Que sim Então ele vai Convidar A Tadeu A pensar Que o melhor Que a gente Pode fazer Pelo outro É justamente Converter A nossa sombra A luz Tadeu Pergunta assim Para ele Como é que eu faço Então Para vencer O império Da sombra Nas almas Para isso Ele fala assim Jesus responde Para ele assim É necessário Tadeu Que você Edifique o reino No ângulo Do seu espírito Porque só A luz Do amor Divino É bastante Forte Para converter Uma alma A verdade Por acaso Você já viu Algum contendor Da terra Convencer Se sinceramente Tão só Pela força Das palavras Do mundo Ou seja Você já viu As discussões Do mundo Aquelas que se Prendem muito mais A uma tentativa De imposição Do ego Ou do orgulho Sobre o outro Você já viu Alguém se convencer Sinceramente Por isso As discussões Filosóficas Não são Toda a realização Podem ser Apenas Um recurso Fácil Da indiferença Ou seja Eu racionalizo Eu crio Uma série De teorias Para manter Onde eu estou Ou Uma túnica Brilhante A esconder As nossas Penosas Necessidades Eu crio Eu crio Toda uma Idealização Sobre mim Para esconder O que de fato Eu sou O reino De Deus Porém É a edificação Divina Da luz Tadeu E a luz Ilumina Dispensando Os longos Discursos A luz Ilumina Dispensando Os longos Discursos Mas essa Luz do amor Do reino De Deus A falar Por meio De nós Não em palavras Apenas Mas sobretudo Pela linguagem Do coração Da vibração Que alcança O outro E vai aos poucos Demolindo As suas barreiras Porque não há Força mais Poderosa Nenhum exército Nenhuma fortuna É capaz De construir Força mais Poderosa Que a do amor Já dizia Gandhi Um coração Que se converta A plenitude Do amor É capaz De neutralizar O ódio De milhões E isso Ele mesmo Fez Conseguindo A libertação De uma nação Sem pegar Nenhuma arma Então isso É clarear Caminhos Isso é Varrer sombras Como a luz O faz Na grande maioria Das vezes Silenciosamente Sem alarde Vai E irradia Vai E exemplifica Vai E apresenta A contraparte Algo que o outro Ainda não viu Isso O acolhe Isso E de fato Ilumina Essa é a proposta Da luz Ampliar Horizontes Varrer sombras E salvar Vidas Convidando-nos A entender Que aquele Que ainda está Sobre o império Das sombras É nosso irmão É nosso irmão Das suas angústias Das suas dores Das suas paixões E que precisa Portanto Não de mais Agressividade Não de mais Ataque Mas sim Da chave Da libertação Que atende pelo nome De humildade E de amor Só assim A gente consegue Realmente esclarecer Alguém Iluminar Um outro Alguém Abrindo-lhe Os horizontes Do amor E aqui Me recordo De um outro Discípulo De Jesus Que também Pôde aprender Essa mesma ideia Do que seja Iluminar Qual é A grande mensagem A transmitir Que Jesus Convida a fazer Falo aqui De Tomé Isso está Narrado no livro Boa Nova Capítulo 16 Tomé Mais ou menos Igual a Tadeu Queria fazer Um processo Em massa Só que ele queria Assim Que Jesus Fizesse Um grande Sinal Fizesse Um grande Milagre Para que todo mundo Visse Ficasse espantado E falasse assim Nossa Esse é o cara Essa é a mensagem Especialmente Os poderosos Do mundo Então ele Via trazendo Gente Importante Para visitar Jesus E Jesus Era sempre Modesto Nas palavras O que eles Vieram ver Ah eles Vieram ver Você E o que você Vai fazer Não Não precisa Me ver Porque eu quero Que eles vejam O pai E aí ele Ficava Tentando Assistindo E um dia Ele perguntou Você é mestre Mas qual que é O segredo Qual que é A sênia Qual o sinal Que nós Os seus seguidores Devemos dar ao mundo Para mostrar Que a gente está Aí no caminho Que essa é Mesmo a proposta E Jesus Então Volta-se Para ele E diz assim Tomé Uma só Lágrima Que console E esclareça Um coração Atormentado Vale mais Do que um sinal Imenso No céu Destinado Tão somente A impressionar Os miseráveis Sentidos Da criatura Você quer iluminar Alguém Você quer ser A luz do mundo Na vida de alguém Ou no mundo De alguém Ame Sinta com ele Sinta a sua dor Acolha-o Acolha-o A nossa senha Tomé É a da exemplificação Própria Na humildade E no trabalho Quando quiseres Esclarecer Algum espírito Nunca lhe mostres Que sabe Alguma coisa Sofre Porém Com as suas dores E colherás Resultado Aí a gente Entende o Chico Chegava a mãe Toda sofrida Desesperada O que o Chico fazia? Não Abraçava a mãe E na maioria das vezes Chorava com ela Por isso Elas diziam assim Eu nunca me senti Tão acolhida Na minha vida Porque ele era Na vida delas A luz Do mundo delas A luz Naquele mundo Que havia perdido Todas as luzes Da esperança Da fé Ele se fazia Uma luz nova Sofre Porém Com eles E colherás Resultado Porque a redenção Tomé Consiste em amar Intensamente Se te importas Com algum amigo Suporta Os seus Infortunios E as suas Imperfeições Anda em companhia Dele Nos dias Amargos E dolorosos Porque só o amor Tem a luz capaz De vencer Ou atravessar Os grandes abismos Só esse amor Que eleva e santifica E em tempos De grandes abismos Entre os corações Por conta Das dissidências Por conta Das separações E do individualismo Só a luz do amor Será capaz De vencer Cada um Desses abismos Aproximando-nos E reunindo-nos De novo Os corações Na grande família humana Isso é a proposta De ser luz do mundo Não tem nada a ver Com o brilho Da inteligência Que é também Importante Quando há serviço Na luz do amor É sobretudo Esforçarmos Como Jesus já o fez Por entendendo Essas leis As praticarmos Para sermos Na medida do possível Um com ele Como ele é um com o pai Porque Disse-nos ele Que é a luz do mundo Por conta Da sua conexão Com o pai E veio nos ensinar A como fazer também Como dirá Emmanuel No livro Caminho, Verdade e Vida Capítulo 166 Não nos visitou O Cristo Doador de benefícios Vulgares Veio ligar-nos A lâmpada do coração A usina do amor De Deus Por isso A chama da candeia Gasta o óleo O combustível O combustível É aquilo que damos de nós Na forma da boa vontade Por servir E é isso que difere Trabalho Ação De serviço A intenção A doação Envolvida no processo Com o bem de filha Trabalhação E trabalho Serviço E a claridade Seja do sol Ou do candelabro É sempre mensagem De segurança E discernimento Reconforto E alegria Tranquilizando aqueles Em torno dos quais Resplandece E eu sempre ficava Me perguntar Por que depois Dessa frase Vós sois a luz do mundo Jesus põe essa assim Não se esconde Uma cidade edificada Sobre o monte Eu falo O que tem uma coisa A ver com outra A luz do mundo E a cidade edificada Sobre o monte Mas Pensemos um pouco E nos coloquemos No lugar Daquele caminheiro Que caminha pelos vales Do mundo e da vida Nas sombras da noite Do pessimismo Da desesperança O que haverá De representar Para ele A luz de uma cidade Edificada Sobre um monte Senão Segurança Reconforto Alegria Porque enxerga ele Naquela cidade A bênção Do pão Do acolhimento Da água Da mão amiga É a força É a força É o alcance Daqueles que se elevaram Ao monte Do testemunho E da exemplificação E que ampliam Cada vez mais Gradativamente O alcance Da sua irradiação Aos outros corações Se nos compenetramos Se nos compenetramos Da lição Do Cristo Interessados Em acompanhá-lo Ou seja É aqueles que já estão Interessados Aqueles que já se cansaram De simplesmente existir Ou viver Mas que anseiam viver Em abundância É indispensável A nossa disposição De doar As nossas forças Na atividade Incessante Do bem Para que a boa nova Brilhe na senda De redenção Para todos Cristão Sem espírito De sacrifício É lâmpada morta No santuário Do evangelho Cristão Sem disposição A doar-se A sacrificar-se A consumir-se As suas imperfeições Nesse fogo Que ao mesmo tempo Que nos burila Ilumina É ainda Uma lâmpada morta Por isso Penso Paulo teria dito Que o nosso Deus É um fogo Devorador Porque ao mesmo tempo Em que nesse esforço Do amor Consumimos Nessas altas temperaturas Do combate interior As nossas próprias Imperfeições Sacrificando ali A nossa animalidade Os nossos caprichos E interesses mesquinhos É esse mesmo fogo Que nos purifica Aquele que ilumina Como a nos dizer Que na criação divina O preço da luz É sempre o preço Do sacrifício De si mesmo E está aí A candeia Para nos falar disso Está aí A lâmpada elétrica Para nos falar disso Está aí O próprio sol Que consumindo Sustenta a vida De milhões E milhões De seres Busquemos o Senhor Oferecendo aos outros O melhor de nós mesmos Sigamo-lo Auxiliando Indistintamente Não nos detenhamos Em conflitos Ou perquirições Sem proveito Vós sois a luz do mundo Exortou-nos o Mestre E a luz Não argumenta Mas sim esclarece E socorre Ajuda E ilumina Eis o que encerra Minimamente Em palavras Superficiais ainda Essa simples frase Convite e convocação De Jesus Afim de que nessa disposição De nos doarmos De espiritualizarmos De fato O sacrifício Outrora Feito nos templos Agora feito em nós mesmos Podemos acender Essa luz Esse fogo Devorador Essa chama Do amor Que ao mesmo tempo Que nos purifica Consumindo A nossa velha animalidade Face à luz Face O elemento Transformador Da nossa E das outras vidas Que Jesus nos abençoe E que nos inspire sempre O Senhor Muita paz a todos Aplausos 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 Aplausos